Bom dia aí de empresa nova, tô fazendo o clone dos projetos aqui para poder trabalhar, né? Terceiro dia não, quarto dia, quinta, sexta, aí segunda, hoje é terça, né? Foram três dias aí participando de reuniões, né? Os dois primeiros dias foram reuniões de onboard, tá ligado? Onde eu tava sendo recebido pela equipe, sendo apresentado para as pessoas e tal, né? Aí depois eu configurei os acessos da empresa, né? Tem o acesso da consultoria, depois o acesso do cliente, VPN, essas coisas eu configurei no terceiro dia, né? Junto com algumas reuniões do Scrum. A gente teve duas reuniões ontem, né? Foram o dia todo e hoje mais duas, né? Então são dois dias, né? De reuniões aí de Scrum direto, né? Fazendo agora que eu tô preparando para pegar minha primeira atividade aqui, né? Tô baixando o código fonte dos repositórios aqui. Já instalei a ideia no caso dessa empresa IntelliJ, né? Claro que eu tô usando o tema branco. O IntelliJ não deu certo aqui, eu não consegui clonar os projetos pelo IntelliJ. Eu tô usando um negócio chamado Source 3, né? Uma ferramenta de Git pra conseguir fazer o clone de tudo isso aí e começar na minha primeira atividade amanhã. Então, quinta, sexta, segunda, terça, né? No quinto dia aí que eu vou começar a pôr a mão no código, tá ligado? Acabei de baixar aqui os códigos, obviamente, né? Por questões de contrato, não se pode mostrar código de projetos em que se atua profissionalmente, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu tive que fazer 19 clones no Git, né? Que aí fica aquela pequena, vamos dizer assim, lado negativo, né? De trabalhar com microserviços. Porque cada microserviço é um projeto. Então, você precisa fazer vários clones, tá ligado? Aqui eu vou clonar 17 repositórios. Então, eu preciso fazer 17 commits ou alterar uma coisa em cada um, né? Mas é assim, né, mano? Não dá não inventar. Claro que isso, dependendo da forma que você organiza o Git, você pode até ter uma situação diferente, né? Mas, tô gostando bastante, velho. Tá bem legal aí, só de sair daquele desemprego, né? E fora que aqui os projetos são bem legais, mano. Microserviço. Java 17 já estudando e pro Java 21. Então, ó, acho que é uma das empresas mais legais aí que eu trabalhei nos últimos anos. Tô cheio de expectativa. Tá sendo bem legal, bem interessante.